Desdobre a madrugada os meus olhos As mãos da minha voz deixo-me a guitarra E eu falo a flor sem tempo que desfolho Silêncio que de mim se desamarra E eu falo a flor sem tempo que desfolho Silêncio que de mim se desamava Passei devagar entre as palavras Respiro-lhes uma dor na solidão E sinto que o sorriso lhes bastava Para darem ao silêncio o coração E sinto que o sorriso lhes bastava Para darem ao silêncio o coração Pendentes do cansaço como frutos Pássaros perfumados transparentes Enquanto trocam horas por minutos No fado é que lhe sempre sente Enquanto trocam horas por minutos No fado é que lhe sempre se vende É fado esta saudade onde recolho Minha vida que de mim se desamava Estou para madrugada os meus olhos Nas mãos da minha voz deixo-me a guitarra Estou para madrugada nos meus olhos Nas mãos da minha voz deixo-me a guitarra Obrigada.